Hoje vamos apresentar para vocês uma central multimídia para CRV da marca Defender Tech. Vamos mostrar essa central, falar um pouco dos recursos dela. Neste momento aqui eu vou mostrar a câmera de ré específica para CRV. Não é uma câmera universal nem adaptável, ela é própria para CRV. Neste caso você não precisa fazer nenhum tipo de furo no veículo. Essa é a central completa, marca Defender Tech, um ano de garantia em território nacional. Essa central ela possui aqui, está tudo no menu inicial, toda a parte de configuração, de controle de volante. É uma central que possui tela de 7 polegadas, tela HD de 800x480, tem Bluetooth, TV digital, GPS. Neste momento eu vou mostrar para vocês o DVD. O teclado dela, toda a parte que ela acende, acende em harmonia com o painel de socar. Logotipo Honda, ao carregar o DVD já apresenta na hora para você. Aqui você vai ter uma ideia de todas as funções, todos os recursos, o que essa central tem em relação às demais. Aqui nós estamos carregando o DVD, um toque na tela abre o menu, onde você pode estar adiantando, melhorando a qualidade de imagem, da resolução dessa tela. Com um simples toque você consegue fazer todas essas configurações. Aqui você consegue ter uma noção da qualidade de imagem, da rapidez do processar das informações, dessa central multimídia. Aqui a gente vai voltar, vamos entrar aqui, voltando para o menu inicial e entrando no GPS. Sistema de GPS, o iGo, todo em português, detecta radar. Muito simples de estar usando essa central, esse navegador. Que são os acessórios que acompanham. Controle remoto. Cabo para conexão do iPod ou do iPhone. Isso, ao plugar, você controla o seu iPhone ou seu iPod direto na tela. Conexão dela, tudo plug and play. Conector original da CR-V. Conector de pino de antena. Conector para as funções do volante. Sistema de áudio 5.1, que é muito importante. É o que difere uma central multimídia de outra. Às vezes uma tem o 5.1, a outra não tem. Então, pressão um pouco menor na hora de formar opinião. Tem essas diferenças aí que realmente faz toda a diferença. Cabo para conector para as demais telas. Telas de teto ou de encosto de cabeça. Aqui eu estou simulando, estou digitando para você aqui um pouco. Só para você ter uma ideia do processar dessas informações. Aqui é o navegador. Estamos excluindo uma rota anterior só para simular. Aqui no caso estava no módulo noite, porque está em módulo de demonstração. Agora a gente está indo para a opção que a gente está acostumado a ver. Rota, simular uma rota. Aqui é exatamente como vai aparecer a hora que você traçar uma rota para ir para o seu objetivo. Então, é legal porque o iGo português detecta radar fixo. Vai te auxiliar em uma rota mais rápida e econômica. E também vai te dar todas as dicas de radar, evitando assim multas. É uma central multimídia completa. Sistema de TV digital incluso, Bluetooth. A gente vai apresentar também para vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar todas as funções. Aqui a gente vai só sair do navegador e voltar. Sair do navegador, né? E entrar na outra função dessa tela. Menu da rádio. Onde você pode visualizar a rádio. Mais um toque ao menu inicial, onde tem a TV digital. Que é esse que nós estamos entrando aqui agora. Então, você manda rastrear todos, captar todos os canais que tem o sistema digital da sua região. Então, aqui nesse momento ele vai rastrear e vai te informar todas as opções. Aqui ele consegue te mostrar. Aqui você já consegue visualizar os canais. Delas funcionando. A imagem é muito legal. Você consegue ver com nitidez. Tanto com o veículo parado ou em movimento. É bem simples. Voltando para o menu. Inicial, você tem conexão de auxiliar. Que seriam as telas traseiras. Conexão para o Bluetooth, né? Esse aqui eu vou mostrar para vocês. Vai dar tempo de mostrar nesse vídeo. Aqui é onde você pode fazer as suas ligações. E receber. Essa central possui o microfone embutido. Você tem aí a total segurança em fazer as suas ligações. E recebê-las também. E evitando multa. Quer dizer, é um produto muito bacana. Que vale a pena pelo custo-benefício hoje. Que o Shopping do Som está oferecendo. Temos esse produto disponível para retirada em nossas lojas. Ou até mesmo a instalação. Nossa loja em São Paulo fica no Brooklyn. Ou a nossa loja que fica em Campinas. No bairro Nova Campinas. Mais uma vez agradecemos a sua atenção. E estamos à disposição. Muito obrigado.